Bom dia, gente! Tudo bem? Olha só, peguei aqui umas rasteirinhas da Visano pra gente ver juntas. Olhem só que rasteirinha linda! Ela é assim, com tirinhas finas e vem com a tira pra você poder amarrar aqui na perna. É um modelinho super lindo, bem delicadinho. Olha o saltinho dela aqui, ó. Fica bem legal. Aí a gente tem ela na dourada. Temos ela também nesse tom de verde, olha, bem metalizado também. Que é uma tendência também aos metalizados coloridos. E temos ela também, olha, na cor que é tipo um lilás. Fica super bonita. Agora bora ver essas lindezas aqui no pé, gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Acompanha aí os... Fica super bonita. Fica super bonita. Fica super bonita. Essas rasteirinhas. Veio esse trio de cores lindas, olha, rasteirinha dourada, maravilhosa, com uma maçã. Veio ela também, gente, nesse tom que é um rosa metalizado. Fica parecendo um lilás. E também na verde, gente. Cores lindas aí pro verão. E na cor metalizada também. Vai ficar bem legal o seu look. Fica super bonita.